Gilvan agora aprendeu como desengasgar uma criança a fazer massagem cardíaca e técnica de respiração. Há um tempo, ele precisou salvar um amigo que se engasgou com o espetinho. Conseguiu, mas gastou muito tempo por não saber a técnica certa. Eu tive que segurar ele e depois eu vi que ele não saía da boca dele, ele já perdendo o fôlego. Foi quando eu comecei a esmurrar ele, dar tapa mesmo nas costas dele, assim, no meio do peito dele, por trás, com muitas vezes repetitiva. Agora, depois do curso oferecido pelos bombeiros, vai ser diferente. Se eu soubesse dessa técnica aqui, principalmente essa de abraçar por trás e pôr a mão no umbigo, subindo para o abdômen, com certeza teria sido bem mais fácil, bem mais ágil. A oficina foi aberta a todos que passaram pela praça do avião. Os bombeiros também levaram as novas viaturas, que agora também ficam em pontos estratégicos da cidade, o que está cada vez mais difícil burlar o trânsito nos horários de pico. Nesse outro vídeo, gravado no trajeto de um socorro, também se percebe a dificuldade no tráfego, que quanto mais rápido, melhor para a vítima. Agora, para melhorar o tempo de socorro às vítimas que sofrem acidentes, os bombeiros fizeram um estudo que mostra onde acontecem mais acidentes na cidade. A gente tem aqui, ó, essa parte preta, superior a mil acidentes por ano, está concentrada na região central. Depois a gente tem região de Campinas, Jardim América, seguida dessas outras. Atualmente, o tempo que se gasta para uma viatura que é acionada logo depois de um acidente acontecer é em torno de 20 minutos. Como eu disse, a intenção agora é diminuir esse tempo para quanto, Major Fernandes? A nossa intenção é incrementar o serviço operacional com nove viaturas e o efetivo de 100 novos militares. Com esse tempo médio de 20 minutos, nós pretendemos diminuir para de 12 a 15 minutos, que é o tempo desde o acionamento até o nosso centro de operações, o deslocamento da viatura, do nosso ponto base, até o local da ocorrência. A operação, chamada Hora de Ouro, será permanente. Os acidentes, hoje, na nossa estatística, são os acidentes automobilísticos, motociclísticos. Acontece geralmente nos deslocamentos para o trabalho, para a escola, bem no começo da manhã, na hora do almoço e no retorno para casa. Então, nós vamos distribuir as nossas viaturas em pontos estratégicos, priorizando esses horários.